São 7 horas e 17 minutos, olha quem já tá por aqui. Voltei, pessoal. Olha, a gente já vai começar falando aqui no Bom Dia Sergipe sobre algumas regras de trânsito para os ciclistas, tá? A gente vem acompanhando, é uma causa que o Bom Dia Sergipe sempre vem trazendo algumas informações, algumas demandas dos ciclistas. Que é mobilizada muitas vezes por reclamações, né, Michelle, dos nossos telespectadores. Já falamos aqui sobre alguns pontos de ciclovia, inclusive tem uma novidade sobre uma ciclovia que nós mostramos aqui, falo já já sobre ela. E a gente vai trazer algumas curiosidades sobre as regras para quem anda de bike. Já vou chamar o repórter Anderson. Andar de bicicleta, viu? Que bom, é. Treine primeiro, comece aí, peça uma ajuda ao pessoal, umas aulinhas para você não... A Vivian vai me dar uma aula aqui, entendeu? Legal, Vivian. Obrigada, Vivian. Ajuda aí nosso colega, por favor, para ele não passar vergonha ao vivo. E tem que achar uma bicicleta maior, porque ele é grande, né? É, uma bicicleta proporcional ao tamanho da pessoa. Quem sabe daqui para o fim do ano a gente faz um link mostrando o Anderson já andando de bike. Fica o desafio aqui do Bom Dia. Obrigada, Anderson, obrigada a todos. Michelle, brincadeiras à parte, a gente está falando aqui de um assunto que tem a ver com segurança. Sim. Eles estão ali numa área do trecho da Orla Sul, onde nós já tivemos acidentes fatais envolvendo ciclistas. A gente tem que levar em consideração que as pessoas precisam conviver com segurança e com respeito. Você viu o rapaz falando que é um atleta, ele treina e ele é xingado na rua quando está andando de bicicleta. A extrema falta de respeito e de convivência de ambas as partes dentro de um espaço que é...